Outra operação da Polícia Civil cumpriu ordens judiciais de busca e apreensão em endereços suspeitos de integrantes de uma quadrilha especializada em furtos, isso na cidade de Teoflotone. Os mandados foram cumpridos em Joinville, olha só, lá no estado de Santa Catarina, é isso mesmo. O repórter Fantônio Peço, ele conversou com o delegado responsável pelas investigações, a Mauri Albuquerque. Vamos ver o que ele falou aí, Fantônio. São quadrilhas que se deslocaram desses estados para cometerem seus crimes aqui em Teoflotone. Nos últimos meses a gente teve alguns roubos e furtos aqui e a gente verificou que os criminosos são criminosos do sul do país e por isso a Polícia Civil está diligenciando fora do estado de Minas Gerais na busca desses criminosos para cometer esses crimes aqui em Teoflotone. Foram cumpridos hoje alguns mandados de busca e foi recolhido aí materiais que são importantes para finalizar os nossos inquéritos. Materiais aí que constituem provas do delito cometido aqui. Então já tem suspeitos identificados? Sim, temos suspeito identificado, a quadrilha está identificada e a gente acredita aí que nas próximas horas ou dias a gente consiga a prisão desses indivíduos. Nós temos hoje tecnologia e é um recado no seguinte sentido, se o crime foi cometido em Teoflotone, aonde o criminoso estiver nós vamos buscá-lo. Nesse caso de hoje estamos no estado de Santa Catarina, no estado de São Paulo, no sul do país e enfim, vamos logar isto e encontrá-los aonde eles estiverem, ainda que em estados distantes de Minas Gerais. E falou bem o delegado aí, né? Porque às vezes a pessoa desavisadamente acha que ela estando em outro estado, ela tem que ser investigada pela Polícia Federal, né? A Polícia Federal, a Polícia Judiciária responsável pelos crimes de natureza que ferem a legislação federal, né? É, no caso aí, é de competência da Polícia Federal, é ela que vai atuar, mas é o crime de competência da Polícia Civil, não interessa em qual unidade da Federação, aquela pessoa que é suspeita do crime ou o autor confessa o crime, não interessa onde ela esteja. A Polícia vai atrás, a pessoa acha que não há esse intercâmbio, né? As polícias se comunicam, a Polícia Civil de Minas, ah, mas ela só pode atuar em Minas Gerais. Quem é que te falou isso? Ela pode atuar em qualquer unidade da Federação. Ela faz um contato, claro, o delegado aí de Teoflotone, sabedor de algumas coisas da investigação, existe um procedimento chamado diligência, aí ele diligencia, o Felipe que gosta dessa palavra, né? Aí ele liga lá pra Santa Catarina e fala, tô precisando do contato de alguém lá de Joinville. Opa, tá aqui o contato. O que é que o senhor tá precisando? É porque aqui em Minas Gerais, no leste de Minas, no Vale do Mucuri, Teoflotone, aconteceu SSS essa situação e a gente tá suspeitando que essas pessoas estejam aí. Aí a polícia pega tudo, começa a investigar lá, daqui a pouco avisa aqui, ó, pode vir buscar que eles estão aqui. Aí, lá em Joinville é tão longe, não interessa onde está. A polícia localiza. Localiza a gente até no exterior, através da Polícia Internacional, né? Do FBI. E aí? É. Ah, meu Deus.